Em Sorocaba, os bombeiros encontraram hoje os corpos do menino e do homem que se afogaram no fim de semana em um córrego do município. Veja só. Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba encontrou os corpos de Wendrell Neves Cesário, de 10 anos, e do pedreiro Ailson Sebastião dos Santos, de 49. No último sábado, eles foram levados pela correnteza deste córrego, no bairro Novo Horizonte, durante uma chuva forte. Os corpos foram encontrados a quatro quilômetros do local de onde desapareceram, a uma distância de aproximadamente 70 metros um do outro. Eles estavam em um local de mata fechada, onde o córrego se encontra com o rio Sorocaba. O local é de difícil acesso e mobilizou nove bombeiros durante o resgate. A tromba d'água encheu rapidamente o córrego e acabou arrastando as duas vítimas. Elas fizeram todo o leito do rio e pararam no banhado, onde a foz deságua, criando um banhado, os corpos acabaram enroscando ali na vegetação. De acordo com testemunhas, o pedreiro e outros quatro meninos pescavam no local. Quando começou a chover, as crianças se esconderam dentro das tubulações, embaixo da ponte. A Ilson conseguiu socorrer três, inclusive o próprio filho, mas ao tentar salvar o Andrew, foi arrastado também. Nossa orientação é sempre que criança fique sobre a supervisão de um adulto e que em caso de chuva saia das proximidades do rio. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. Assim que liberado, o corpo de Randall vai ser sepultado amanhã de manhã em Iperó. Já o de Ailson, a família ainda não definiu.